Falei em mim, São José Falei em mim, São José Falei em mim, São José Jesus era um menino grande, um verdadeiro homenzinho Passava grande parte do tempo me ajudando na carpintaria Fico encantado com quantas peças ele já consegue fazer sozinho e com habilidades Em certas horas do dia, Mario ensinava a ler e escrever Mas nas horas vagas, ele brincava e conversava com os amigos É comum os meninos dessa idade criarem grupinhos e escolherem um dos amigos para ser vítima das brincadeiras E assim, Jesus sempre se posicionou em favor da criança excluída Usando argumentos que chegavam a constranger os meninos que se consideravam mais fortes Na época, as atitudes de Jesus não eram muito comuns em uma sociedade como a nossa Ele gostava também de estudar sobre a nossa fé E sempre pedia a Maria e a mim que lhe contássemos a história de nosso povo Muitas vezes, ele ficava horas conversando com os líderes religiosos de Nazaré Com relação à fé, não se acomode com aquilo que os outros falam ou pregam Estude e faça você a experiência Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e escolheste São José Para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade Senhor, é a tua providência que tudo rege Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família E que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio Que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus Lembro-me agora dos membros da minha família Coloque os nomes das pessoas pelas quais você reza E os coloco no coração casto de São José Para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte Eu confio, amo e espero Assim como teu servo São José Amém Pedindo esta graça e todas as graças que nós queremos suplicar nesses três meses com São José Eu convido você a rezar Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cairmos em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Falei em mim São José Amém Amém Obrigado.